Olá, eu sou Felipe FM, site JTC Repórter. Estamos aqui no dia de hoje na nova auditória do Subicato dos Laboradores Rurais, acompanhando aí nesse momento desse evento, onde o Partido Laboradores, principalmente com a Federação, né, com o PC, o B e também o PV, fazem o lançamento da pré-candidatura dos seus candidatos aí a vereadores nesse ano de 2024. Você está vendo aqui a participação do público e você vai acompanhar nessa matéria especial da noite de hoje, onde vai mostrar todos os detalhes aí, né, dos partidores, como foi que aconteceu essa reunião aqui de hoje. Vem conosco. Aqui no São Miguel Grigório, ele com o pré-candidato, participando também nesse momento aí da pré-candidatura aí dos vereadores aí pelo Partido dos Laboradores e da Federação, né, o Partido dos Laboradores também, o PV e o PC do B aqui no nosso município. Boa tarde, Grigório. Boa tarde, Zé, é um prazer imenso estar participando dessa festa bonita aqui, organizada aqui pela Federação, né, pelo PT, PV e PC do B. E parabenizar a turma aí por essa organização. Uma festa muito bonita, muito bonita. vai ter daqui a poucos instantes aqui a apresentação dos pré-candidatos desses partidos que nós já falamos aqui. Estamos muito satisfeitos, sim, e está fazendo parte dessa festa. Essa aliança, essa parceria, né, do seu partido também com essa federação aqui no município. É isso, a federação forte, né, PT, PC do B, PV, nos dando esse apoio também, né, ao PSD e ao MDB. Então, nós estamos vendo, assim, uma união de partidos muito forte para uma pré-candidatura nossa. E nós sentimos, assim, muito agradecidos a essas pessoas, o carinho que nós fomos recebidos aqui no salão do sindicato rural aqui. E nós só temos é que agradecer a essa turma toda da organização aqui. Em relação ao PSD, como é que está esse planejamento? Já tem uma data prevista? Como é que vai ser o lançamento da precatividade de vocês também? Não, Zé. Nós tivemos ontem com o senador, conversamos bastante com ele, fizemos nossas cobranças, que é a nossa obrigação, como político do município, que ajudamos ao senador, ao governador, aos nossos deputados. Então, nós temos que estar lá cobrando obras pelo nosso município. E nós fizemos isso ontem e nós vamos definir a data. Nós temos de 20 de julho a 5 de agosto para a convenção. E nessa data nós vamos definir uma data que o pessoal do governo do estado possa estar aqui nos dando esse apoio, mais do que o que vem dando. Mas nós temos certeza que vamos definir uma data bem antes, que é para o nosso povo saber o dia da convenção ou de uma pré-candidatura. Nós vamos organizar tudo e passar através dos veículos de comunicação, como você está aqui, passar para o nosso povo. Além dessa parceria com a Federação dos Trabalhadores, PT e o UPV, vocês também começaram a parceria aqui no município com o MDB também, né? Com o MDB e temos o PP também, com o Chiquinho também. Então nós estamos bem fortalecidos, do governo federal ao governo estadual, com nossos deputados. E ontem mesmo, nessa conversa, eu falei com o senador, o senhor vai ter um calo no seu sapato. Sempre está aqui colado, cobrando as coisas para o município de São Felipe. E ele é muito agradável com a gente. Diz, Gregório, nós fomos bem voltados lá e não é mais do que obrigação nossa, dentro das nossas possibilidades, estar atendendo os pleitos do município de São Felipe. Um dos grandes dilemas, assim, a começar a discutir, né? O vice, o batalho está batido, já tem o nome. A gente vê nos bastidores, não, vai ser Chiquinho. Aí, pouca hora, diz, não, pode ser Ana Vitória, pode ser vereador Jair, vereador Nino. Tem sempre essa questão, alguma citação de nomes. Mas, assim, a conversação dos bastidores, assim, não. Pelo que ele está se andando no carro, provavelmente vai ser Chiquinho, vai ter conteúdo definido em relação a isso aí, Gregório? Não, é... Sempre eu falei, Zé, e Chiquinho, todos do grupo, todos que estão chegando, Vitória, como a Ritinha, todos que estão aí conosco, sabem que, desde o início, essa definição ficou por parte de Chiquinho. Então, nós estamos no aguardo, e o que ele disser é que eu estou aqui para acatar, porque foi uma conversa que nós tivemos no passado, e eu não gosto de estar falando uma coisa hoje e outra amanhã. É o meu jeito, estou no aguardo. Eu sei que o que ele definir, vai definir com muita consciência, vai ser uma porta aberta para o nosso município, e nós estamos esperando isso. Eu sei do anseio do povo, mas eu estou muito tranquilo, aguardando essa resposta de Chiquinho, com o grupo dele, conversando com todos, né? Porque nós estamos em uma aliança muito forte, graças a Deus, e não vamos ter desgaste nenhum, com fé em Deus, sobre essa decisão. Esse aqui é Gregório, microfone da rádio, sabe que você vê a discussão, Gregório? Algo mais que você está aqui à vontade, né? É isso, Zé, quero agradecer a você e a todos da comunicação que faz essa cobertura dentro do nosso município. Vocês que levam essa notícia aos quatro cantos do município, do país, do mundo, nós só temos que agradecer a vocês mais uma vez. Mais uma vez com a vereadora Ana Vitória, e hoje é esse momento onde ela é apresentada pelo Partido dos Trabalhadores como pré-candidata, aquela importância para ela, que ela sempre tem esse vínculo com o Partido dos Trabalhadores, essa identidade, e agora, né, podendo estar fazendo parte desse grupo também, né, vereadora? Boa noite. Boa noite, JC, boa noite a todos os ouvintes. Agora a gente concretiza, né, a mudança, aquilo que também nós nos reconhe... que eu me reconheço estando ao lado de um partido também, que acredito que entro para poder somar, e eles também vindo a somar. Hoje fiz um pronunciamento, não só de estar em um partido, diferente ao qual estava, mas também de acompanhamento de grupo. Hoje acompanho o pré-candidato Gregório, estamos nessa luta aí, buscando a vitória. A gente vir aqui, né, onde só fala um coro aí, algumas pessoas gritando aí o seu nome aí, com uma possível pré-candidata vice, como é que está esse diálogo aí? Existe alguma possibilidade ainda, Vitória? Não, não, não. Até que bata o martelo, a possibilidade sempre será vista como possibilidade. Vamos lutar aí, até então, o nosso vice permanece, o Chiquinho Ferreira, ele está ainda disposto a isso, então precisamos obedecer a ordem maior, mas continuamos na luta, e se ele vinha conceder, né, para que a gente continue trabalhando, para que a gente consiga fortalecer Gregório ainda mais, também estarei de braços abertos para essa nossa nova luta, essa nova batalha. primeiro a gente pede a Deus para que nos abençoe e que conceda o que seja melhor para dentro das nossas vidas e principalmente dentro da população, porque quem tem que ganhar com a política é a nossa cidade, é o nosso povo, mas disposição, garra, luta e projetos, nós temos demais na conta aí, para poder acrescentar e somar na cidade de São Felipe. Você tinha sem anseio para o partido? Como é que foi a questão da corrida? As pessoas lhe abraçaram agora na chegada do partido ou Vitória? Eu acho que quando a gente tem decisões e explicamos as decisões que temos, as pessoas acabam nos acolhendo, nos abraçando, pelos nossos motivos também, e graças a Deus, na verdade eu sempre tive uma boa comunicação por onde eu passo, eu sempre converso com todo mundo, falo com todo mundo, as pessoas conseguem conhecer um pouco da Ana Vitória, não só a Ana Vitória política, mas também a Ana Vitória pessoa, a humana, então acaba que onde a gente passa a gente tem esse acolhimento e com o PT não foi diferente. Desde que cheguei no grupo de Gregório, para somar, venho sendo abraçada por todos que estão ao redor, pelas pessoas que estão também com o Gregório, com o próprio Chiquinho Ferreira, que sempre tive a firmidade, desde criança sempre vinha acompanhando o partido de Chiquinho Ferreira, desde quando ainda nem voltava, então tenho essa boa comunicação com todos, essa acolhida, graças a Deus, e espero continuar assim, nessa luta aí, de pré-candidatura, e posteriori, a candidatura. A vereadora, aqui na sua fala, trouxe aí, a senha, as citações, de alguns conquistas, o projeto que foi apresentado, e isso a gente acredita, assim, assim, em termos de confiança, essa busca para a sua reeleição? Tenho sim, eu acho que a confiança a gente nunca pode perder em nenhum momento, e realmente, tudo se decide apenas no dia da eleição, então, eu, quando eu me dispus a ser candidata, pré-candidata a vereadora, vereadora, após, eu sabia que não seria fácil, seria uma batalha que nós teríamos que ter, né, para poder também fazer o que nós acreditamos, porque ninguém pensa igual a ninguém, né, tem muita coisa que eu queria, que São Felipe fosse implantado, que não foi implantado, e venho nessa mesma confiança, com essa nova esperança agora, com o pré-candidato também, Gregório, para que a gente consiga continuar fazendo um trabalho, e novas conquistas venham a ter. Acho que é possível, acho que é realidade, dentro do nosso município, vejo realmente possibilidade, não é apenas, não vai ficar apenas em sonho, e apenas em ideias da cabeça, mas colocar em papel e em prática, o que é importante, para dentro do nosso município. O pré-candidato Gregório mostra disposição de querer fazer a diferença, né, e nós precisamos confiar nisso, acreditar, para que a gente realmente consiga fazer São Felipe avançar. E ele tem uma boa comunicação com a gente, para que a gente consiga, aí, andar em todos os lados, dentro do nosso município, na agricultura, assistência social, que precisa ter um alavanque melhor. A população pede isso, quando a gente vai na zona rural, e também, quando a gente conversa com as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, vamos sim, nessa luta, poder melhorar, todos os setores, dentro da nossa cidade. Agradecer, aqui, a participação da vereadora Vitória, agora é o samba, a vereadora, vai ser uma disposição, fica à vontade. Muito obrigada, a JC, por fazer presente, e estar passando aí, comunicação para o povo. Agora, o Bora Sambar, que já está rolando ali, no samba de roda. Aqui, com a secretária de administração, nossa amiga, Anaíta Maceira, participando desse ato aí, do Partido dos Trabalhadores, onde lança aí, os pré-candidatos a vereadores, e posta esse momento também, né, Ritinha? Boa tarde. Sim, é muito importante, né, e eu nunca deixei de esconder, nunca escondi isso para ninguém, apesar de hoje, eu não ser filiada a nenhum partido mais, mas eu, com meus 16 anos, eu fui filiada ao Partido dos Trabalhadores, PT, como eu sempre digo, eu me apaixonei, quando eu morava ainda em São Paulo, e quando eu cheguei, vou retornei para a Bahia, deu essa proximidade, hoje eu não estou mais, mas é, eu fico muito feliz, é onde eu vejo a minha filha, vindo hoje, ser uma filiada ao Partido PT, é onde tanto eu, como minha família, sempre acreditou muito nesse partido, e vendo, então a gente não tem mais nada, de que, como não vir, abraçar os nossos pré-candidatos, hoje a vereadora do PT, ser apresentado, ser homenageado, e está, como se diz, está uma festa bonita, pode ser pequena, mas está bonita, está animada, e eu estou muito feliz com isso, e que venha outras pessoas, outros filiados, a vir, se agregar ao Partido dos Trabalhadores, que é um partido de grande evidência, onde nós temos o governo do Estado, já há muitos anos, onde eu não escondo a minha paixão, pelo presidente Lula, então, é aí, vamos lá, que a força e a luta continuam. eu falava aqui no início da chegada aqui, também ouvia a secretária falando aí, sua participação de Cilda Meire, qual fundadora do partido do município, a luta assim, e a senhora falou, com 16 anos, participante também desse processo, a importância é essa figura do partido também, Sim, com certeza, como se diz, Cilda Meire, nossa querida Meire, como a gente chama, ela, é como se diz assim, a cara do PT de São Felipe, quando a gente vê o PT, a gente atrela muito a Meire, por ser uma das pessoas, que lutou muito, que batalhou, e hoje vem aí, né, que a gente não pode dizer, tovinho, Cristóvão, para muito, como chama, mas eu sempre o chamei assim, vem fazendo um brilhante trabalho, aonde conseguiu agregar também, muito jovem, que é importante que os jovens venham para essa luta, se identifiquem, aonde é um partido que abraça negros, brancos, pobres, ricos, héteros, homens, seja lá qual seja a sua opção, então é um partido que abre caminho para essas pessoas, que valoriza essas pessoas, que defende e abraça essas pessoas. O pleito para esse ano de 2004, a gente já viu a introdução da juventude participando do processo, mas finalmente com uma crescente bem maior, a gente vê alguns nomes aí se destacando, como assim, a Ana Vitória já está indo para o processo de reeleição, mais o nome como de Castro Lima, tantos outros chegando também, assim, esse processo de renovação, mas a senhora veio. É, bem, realmente, a gente está vendo aí, pelo que a gente percebe, aos quatro cantos, muitos jovens realmente entrando, se apaixonando pela política, que a política é isso, é que você se identifique, e que lute por aquele do outro, eu sempre digo, você não pode pensar em estar na política, entrar na política com a si própria, você tem que pensar em um conjunto, o que você pode fazer, e o que você pode dar de melhor para o próximo, que é isso, e para isso que existe a política, para um povo, pelo povo, em pró de um povo, então eu sempre digo, trate o próximo, trate o outro, como você quer ser tratado, como você quer ser valorizado, e através da política, a gente consegue agregar, a gente consegue abraçar, a gente consegue valorizar, e a gente consegue fazer muito mais, pelo próximo. Agradecer a participação da secretária, aqui com a gente, fica com a fone da rádio, está sempre à disposição, aí, né, algo mais que você sentar, secretária, fica à vontade. Não se preocupe, como eu sempre digo, aguarde, que novidade vem sempre por aí, e será um prazer, sim, a qualquer momento, eu estarei lá, falando como secretária, do município de São Felipe, que há um longo de um bom tempo, eu já venho desenvolvendo, e como se diz, em dezembro de 2024, agora, eu encerro mais um ciclo, eu acredito que sim, mas a gente vem fazendo, realmente, um trabalho, acontecer, em pró desse município, que isso aí é muito importante, um trabalho de unificado, e querer fazer sempre mais, e isso é o que eu sempre digo, esse é o meu objetivo, esse é o meu legado, no dia que eu estiver aqui, que eu não puder servir ao próximo, é porque com certeza, esse dia, eu não sigo mais, para viver nessa terra, e sempre eu prego isso, e sempre eu venho levando isso, e sempre eu venho me preocupando, e demonstrando isso, então, obrigado, e um grande abraço, no seu coração, já está sempre, por ser sempre, muito carinhoso, muito solícito, para a gente, a todas as vezes. A nossa vista, amiga Mary, ela aqui, deu início a todo esse processo, e participando aqui, de mais uma ação, do Partido dos Trabalhadores, onde faz aí, o lançamento, para a candidatura de vereador, aqui no nosso município, boa tarde. Boa tarde, JC, é um prazer enorme, estar aqui em São Felipe, nesse lançamento, significa, que a semente, semeada, no passado, ela cresceu, e está dando frutos. Como é que foi, eu vi você, passando a tampar, com o gerador ali, uma das recordações, como é que foi isso, lá no início, lá na década de 90, iniciar todo esse trabalho, aqui no município? Foi muito difícil, até porque, a gente não tinha condição financeira, para gastar em uma campanha, mas, mesmo assim, a gente lançou as candidaturas, né, eu como candidata prefeita, e geral do vice, e levamos a nossa candidatura, do início até o fim, com muitas dificuldades, mas, acreditando, né, que, era preciso, naquele momento, ter essa candidatura, para dar nome, né, ao partido, para crescer o partido, se tornar conhecido no município, e esse, esse objetivo foi alcançado. A gente analisa aí, depois desse período, a nacionalidade atualmente, né, está mais fácil, já teve um caminho, realmente, percorrido, mas a gente vê sempre, as pessoas eram daquela, contraditória, né, antigamente era difícil, mas tinha mais acesso, tinha mais contato, as pessoas eram mais solidárias, e hoje a gente vê essa distância das pessoas também, né, É, é, JC, hoje está mais fácil, porque as pessoas hoje aceitam o partido, as pessoas hoje reconhecem, que o PT é um grande partido, que tem feito um trabalho de inclusão social, muito grande, no Brasil, e nos municípios, onde o PT governa, a Margosa, recentemente, ganhou o prêmio, do melhor prefeito do Brasil, né, o nosso companheiro, Júlio Pinheiro, do PT, e assim a gente vê, né, onde o PT governa, deixa a sua marca, deixa a sua história, então, para nós do PT de São Felipe, hoje é mais fácil, né, apoiar, se lançar candidatos a vereador, a vereadora, já existe toda uma história, né, desse partido, na época em que eu fui candidata, ainda não, tinha um prefeito lá no sul, outro no norte, um deputado, um senador, hoje a gente já tem, né, as bancadas, tanto de senador, como deputado federal, deputado estadual, vários vereadores, né, no Brasil inteiro, então, é um partido já consolidado, né, é o partido dos trabalhadores, eu confio, que muito em breve, aqui em São Felipe, nós vamos ter, né, mais de um vereador, é, é, do PT, e vamos ter também, né, um prefeito, um vice-prefeito, forte, para apoiar a nossa luta, e muito em breve, o PT será prefeito de São Felipe, eu tenho certeza. Isso aqui é participação de Meirem, que é a fã em cima de exposição, que é a sua mensagem, fica à vontade, Meirem. Olha, eu agradeço, né, a Deus por estar aqui, confio nos companheiros, que hoje está à frente do partido, confio na militância, e eu desejo sucesso e boa sorte, tanto para os nossos companheiros do PT, quanto para, né, os pré-candidatos, a prefeito, que é Gregório, e o vice, não sei quem é, mas acredito que terá também, e que Deus abençoe essa missão, e vamos sair, é, dessa eleição, vitoriosos, eu tenho certeza, e desejo sucesso a todos. Nosso amigo Geraldo, PCdoB aqui de São Felipe, e participando desse momento aí, onde o Partido Trabalhador, junto da Federação, lança as pré-candidaturas, dos seus candidatos a vereadores, e faz importância esse momento também, né, Geraldo? Geraldo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, José Carlos, é um prazer estar aqui, revendo novamente os amigos, participar desse evento, que é muito importante para nós, para o município também, estamos aí engajados aí, né, com as pré-candidaturas aí, e vamos ver aí, com fé em Deus aí, nós vamos lutar, nós vamos trabalhar certo, aí firme, com fé em Deus, confiar no povo, e o povo está aí querendo mudança, e a mudança com fé em Deus vai acontecer. O PCdoB hoje, ele vem com quantas apresentações, hoje em dia, com essa federação, Geraldo? Inclusive eu estou sendo aí o presidente da federação aqui, com o PCdoB, o PT e o PV, entendeu? Com fé em Deus nós temos aí o Rita Conceição como pré-candidato, também sou pré-candidato também, a vereador, então estamos junto aí com o PT, vamos junto aí com o pré-candidato a prefeito também, Gregório, entendeu? Vamos lutar, qual município, requer mais uns benefícios, melhor para o município, ter uma trajetória diferente dos outros, a trajetória que o povo quer, que o povo vai gostar, que o povo vai amar, então nós estamos juntos para lutar, nós estamos aqui para trabalhar, né? Junto com o povo. Agradecer a participação aqui de Geraldo, porque foi a sua disposição, Geraldo. Obrigado, obrigado, eu quero agradecer também a você também, porque está divulgando também o nosso trabalho, o nosso trabalho vai ser sério, um trabalho humilde, com humildade, não tem, o município vai atender todo mundo, não tem essa coisa de proteger ninguém, a gente está para atender, no modo geral, não vai ter retaliação, entendeu? É um abraço ao povo, nós temos que fazer a política de abraçar o povo, e o povo vai ser abraçado por nós todos. Amigo Cristal, presidente para os trabalhadores, em relação ao seu momento do partido aqui no nosso município, onde lança aí, as pré-candidaturas vereadoras, e essa parceria também na pré-candidatura do candidato Gregório aqui no nosso município, né? Boa tarde, Cristal. Boa tarde, Altacê, boa tarde a todos e todas que estão aí nos ouvindo, assistindo. É, hoje é um dia importante porque hoje a gente está mostrando aqui o nosso time, conforme nós tivemos com você lá na rádio, aqui na rádio também, né? Talvez você põe para passar na rádio. Então, assim, hoje é o dia de a gente apresentar para o São Felipe, hoje tem, assim, um momento também importante de apresentar Ana Vitória, né? Como filiada do PT, como candidata do PT, fazendo adesão ao grupo de Gregório. Então, são esses dois fatos, né? O lançamento dos candidatos do PC, do B, do PV, e apresentar para o São Felipe todo esse time, né? Que a gente pensa em ajudar o município, né? Em ouvir a população, e fazer acontecer o que tem melhor nas políticas públicas. Então, é enorme satisfação aqui da gente estar hoje, recebendo, né, os nossos pré-candidatos, os simpatizantes filiados, e todos que compõem, né, esse agrupamento, Gregório também que está vindo aqui, né, político de outros partidos, Jair, né, já que está chegando aqui, Xarope, e outros que não são do nosso partido, mas que a gente tem o maior carinho, o maior respeito. Então, é momento de a gente agradecer e confiança. Eu falava aqui há poucos instantes com a Silvia Meire, né, ela que iniciou esse trabalho lá na década de 90, e falava essa questão aí, ela se coloca à disposição, é que o candidato era a prefeita, já foi vice-prefeita do município, então esse processo é histórico, e hoje, se dando para continuar esse bastão, como é que vai você aí, né, manter aí, né, o partido do município, e buscar continuar essas alianças? Pois é, eu estava ali, olhando, Meire e Geraldo, né, a primeira, a primeira candidata do PT, né, com o seu Geraldo do PC do B, e hoje a gente se reencontrando aqui, é 20 anos depois, então, é muita história, muito respeito a essa dupla, muito respeito a Meire, nossa, nossa, né, grande líder do PT de São Filipe, tem história aqui no município, e, a gente tem que aprender, eu sempre digo, eu respeito muito o legado de Meire, de todos que passaram, e, a gente chega dando nossa pitada, mas, sempre bebendo na fonte, da inspiração, que é querer o bem das pessoas, ter humildade na caminhada, é dessa forma, satisfação. Olha, você aqui é Cristóvão, fica à boa disposição, Cristóvão, o Marco Santado, que é a vontade. Eu agradecer a você, agradecer as pessoas que te ouvem, que nos ouvem, agradecer por toda, né, essa parceria, né, e a política tem disso, o JC, as pessoas se movimentam para querer o bem das pessoas, né, então, é o momento mesmo, assim, de a gente, enquanto direção, é desafio, né, porque são várias coisas para organizar, mas, ao mesmo tempo, é a realização, de colocar o time para disputa, e que esse time saia vencedor, e, mais uma vez, dizer que conquiste os corações e mentes do San Felipense, né, estamos aí, estamos apresentando o time, ouçam, vejam as propostas, e que a gente tenha um bom resultado eleitoral. Valeu, obrigado. Amigo Celso, presidente do sindicato, falando conosco aí, né, sobre esse movimento aí dos partidos trabalhadores, onde hoje, né, lança aí os pré-candidatos a vereadores aqui no nosso município. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Jotacê, boa tarde, ouvinte da São Felipense FM, aqui, Jotacê. Percebendo esse evento do Partido dos Trabalhadores, onde lança os seus pré-candidatos a concorrer à eleição, à próxima eleição. esse ano o partido se aliou mais dois partidos, o PCdoB e o PV, e hoje lança seus pré-candidatos para concorrer à eleição. Tem cara nova no partido, tem cara nova no grupo, isso é muito bom para fortalecer a política em São Felipe, principalmente do partido dos Trabalhadores da Base do Governo. Último preto, né? O sindicato aí, né? Oferta esse apoio ao pré-candidato aí, Nailson. Esse ano aí, as anteriores aqui, Nailson também, mais uma vez, vai aí, né? Pretear aí a pré-candidatura, o sindicato vai estar para ser com ele, vai ter outro nome também para poder estar aí apoiando, Celso? Oi, Jotacê, a gente está amadurecendo essa ideia que Nailson até então, ele falou que não seria candidato, mas agora ele decidiu ser candidato e a gente ainda está para sentar, para conversar sobre o apoio, como vai ser esse apoio e a questão política da eleição passada, a questão de prefeito, a questão de vereador, tudo, a gente ainda vai sentar para conversar, mas provavelmente sim. Agradecer aqui a participação de Celso, microfone de exposição, Celso, algo mais que você sentar, fique à vontade. Valeu, Jotacê, a gente agradece a presença, sempre estar presente nos nossos eventos, mas aí vamos para frente para ver em que vai se dar. A gente espera que a política de São Felipe este ano seja uma política tranquila, uma política que seja favorável para todos, que ganhe o melhor. A gente vê aí dois candidatos na disputa, mas ganhe o melhor, sem briga, que seja uma política de paz e que vença o melhor. Mais uma vez aqui para os seus recados, falar com a gente aí sobre a sua pré-candidatura. Esse momento do PT apresenta aí seus pré-candidatos ao município. Boa tarde, Jotacê. Boa tarde, Jotacê. Boa tarde, amigos que nos acompanham aqui pela São Felipe FM. Mais uma vez aqui participando desse processo eleitoral, desse ano, me colocando à disposição como pré-candidato e nesse evento hoje de divulgação das pré-candidaturas para 2024 aí pela coligação com o pré-candidato Gregório. O Partido dos Trabalhadores também faz parte dessa composição, assim como outros partidos também estão conosco. E o objetivo é reforçar aí a nossa luta, a nossa campanha, colocando, nos colocando à disposição para apresentar o nome ao município, mais um nome ao município São Felipe e trabalhar para ver o que é que nos reserva aí nessa trajetória. Já fui vereador em um mandato de 2013 a 2016 e mais uma vez eu coloco meu nome vou colocar meu nome à disposição para as pessoas analisarem e se eleito for vou poder trabalhar pelo município dentro daquilo que compete ao vereador dentro daquilo que eu acredito buscando dentro do conceito de justiça de equidade de coerência fazer o melhor possível para atender as demandas da nossa população. A gente sempre questionava a questão do seu nome estar fora do cenário que a gente já vê as pessoas já sempre clamando o nome de Zé Casa teve uma resistência teve outros projetos também mas agora não teve como fugir. Pois é eu tinha adiado um pouco esse projeto não era o momento eu estava pensando mais à frente tem outros projetos de estudo que ainda estão em curso mas tem um momento que a gente precisa também ouvir a voz da coletividade vir reforçar o nosso grupo o nosso partido dos trabalhadores o objetivo não é pensar individualmente mas é pensar em conjunto buscando aí reforçar a majoritária quanto pré-candidato como eleitor com o nosso pré-candidato Gregório e toda a sua equipe e vamos ver fiquei um pouco afastado não da política mas enquanto correndo do pleito mas estou de volta aí não me mantive distante da política porque eu sou uma pessoa que sempre busco me inteirar das coisas eu leio muito sobre política acompanho as questões as discussões me atualizo constantemente porque a política não é só estar no mandato mas é você quanto cidadão poder também se posicionar frente às questões que dizem respeito à política porque política é algo que envolve não só o individual mas ao coletivo e mais uma vez aí me coloco vou me colocar à disposição como pré-candidato para ser analisado e quem sabe na convenção não me passar e estar aí na luta é isso que conta agradecer que a participação do professor Zé Carlos e que a força é à disposição eu que agradeço também estou à disposição para que eu asqueles esclarecimentos dúvidas e a vida continua as nossas labutas continuam e vamos à luta aqui com o Rídio também pré-candidato a vereadora e falando sobre esse momento aí a motivação de ela estar encarando também mais um pleito boa tarde boa tarde meu nome é Rita da Conceição Santos mas eu sou conhecida por todos amigos e amigas e pessoas aqui do município como Rita de Celina eu sou pré-candidata à vereadora do partido do PCdoB da federação PCdoB PT e Partido Verde estamos na luta para conseguir botar a mulher no comando da política local e nacional também por favor as mulheres sempre estão em menor número então com tudo isso eles querem nos aumentar eu estou dizendo no momento eu quero trabalhar vou trabalhar pela família eu sou estudante de direito todo o nosso semestre indo de encontro já para o décimo semestre final de ano com fé em Deus estou me formando e minha luta é ajudar todos aqueles que precisam de assistência jurídica o dinheiro é bom vou ganhar também mas aqueles que também necessitar e precisar de uma audiência jurídica de direito de uma conciliação arbitragem já estou podendo fazer minha pegada é essa com a família e procurar o melhor que possível para a nossa família o empoderamento da mulher porque a mulher hoje em dia ela é mãe é chefe muitas famílias é mãe solo mesmo as vezes quando tem seu pai dentro de casa mas a mulher está na luta ela tem trabalho 24 horas é em casa é preocupação com os filhos é cuidado do marido é cuidado com a família e pagar o dinheiro para dentro de casa pretendo gerar projetos nessa linha para ver o que podemos conquistar para a família essa família é o que? pode ser um jovem pode ser um idoso qualquer pessoa que tiver eu não tenho dinheiro mas eu quero ganhar uma campanha justa e com confiança pedindo voto para vocês pelos projetos que eu vou fazer não o que eu já fiz o que eu já fiz só tenho amor ao próximo que é uma coisa que eu sou uma pessoa da minha intimidade sou uma pessoa de Deus então é isso que eu tenho para dizer a todos a gente está sempre em contato no esporte mas agora em outro cenário é questão política essa amiga do Zé Pequeno aí falando um pouquinho sobre essa pré-candidatura dele a vereador do nosso município e essa parceria aqui com o Partido Trabalhador boa tarde Boa tarde NJC é uma ótima tarde a todos os ouvintes estamos na luta no esporte e agora com um novo legado que o Cristóvão me chamou para fazer esse convite e eu aceitei estou na luta sou um pré-candidato a vereador assim eu sei como padeira você tem que ser que segmento esporte a cultura o que você tem como visão aí com o candidato eu acho que precisa de um bocado de coisa né não é só em 4, 4 anos que existe o esporte o esporte exige todos os tempos para ver mais coisas e dar oportunidade ao jovem que porque o mundo perdido hoje o jovem está precisando de espaço e o espaço é o esporte isso aqui é a Zé vai ser uma disposição é algo mais que você deve ter vontade verdade é que a gente está aqui na luta para isso para melhorar as coisas se tiver alguma coisa boa cada vez mais melhorar as coisas no esporte e em tudo no lazer a doutora Deise ela sempre nessa luta e sempre militando e falando no dia de hoje da importância desse momento para o município onde o Partido de Trabalhadores lança seus pré-candidatos a vereadores e aí tendo nomes novos chegando aí essa reformulação que sempre a gente vê no pensamento do partido ultimamente como é que ela vê essa participação dela nesse momento boa tarde Oi Zé boa tarde prazer estar falando com você mais uma vez é isso a gente está se aproximando do período das eleições e aí os partidos tem esse período sempre tem essa rearrumação uma reacomodação o PT ele vem já compondo a base de apoio de Gregório juntamente com o grupo de Chiquinho já há algum tempo e estivemos juntos na eleição passada e mais uma vez o PT segue aí junto apoiando a pré-candidatura de Gregório também e a gente também nessa arrumação das pré-candidaturas a vereador no ano passado o partido tinha um projeto a gente não tinha nenhum vereador de mandato então foi um projeto com um objetivo agora a gente tem Everaldo que aí cumpriu um mandato participativo um mandato preocupado com as políticas de saúde do município problematizando o que precisava problematizar mas sempre de uma forma respeitosa e dialogada como é como é tradicional para o partido dos trabalhadores mas dessa vez a gente tendo um vereador de mandato a conformação ela precisa ser diferente a gente inclusive quer crescer e aí a gente está nesse momento recebendo novos nomes destacar a vereadora Ana Vitória que também é uma vereadora de mandato e que fez a migração para o partido dos trabalhadores a gente brinca que Ana Vitória sempre teve o espírito do partido dos trabalhadores por uma eventualidade ela se elegeu em outro partido assim que eu cheguei aqui eu estava fazendo essa brincadeira com ela mas ela agora veio para o PT e outros nomes como Edvan uma série de outros nomes novos aí chegando para compor Zé Carlos que tinha se afastado durante um período e volta a concorrer então a gente está formando um grupo forte e a nossa intenção é disputar com a certeza de que a gente ocupa pelo menos duas vagas duas cadeiras aí no legislativo no próximo mandato e é isso então a gente está começando a se organizar e esse é um momento para colocar os nomes dos pré-candidatos na rua dialogar um pouco mais com a candidatura majoritária de Gregório e o Chiquinho e aí a gente vai entrar no período já já e bem forte para com certeza a gente fazer um projeto de muito desenvolvimento para São Felipe no próximo mandato eu falava aqui a pouco sustante com o presidente do partido Cristóvão e assim a gente faz a memória processo histórico a gente sabe que a luta foi grande e figuras como o Silvio da Meire que a gente não pode esquecer que foi a primeira candidata a prefeita pelo partido que chegou a ser vice e sempre tem essa bandeira de representação no município também isso exatamente Dona Meire é uma referência no partido eu me filiei assim que eu cheguei em São Felipe nesse período que Dona Meire estava muito à frente e foi muito legal a gente ter visto o crescimento em determinado período inclusive Dona Meire vice Zé como vereador e aí a gente teve um período em que o PT ficou sem nenhum nome exercendo o mandato mas eu acho que a gestão de Cristóvão ela tem sido muito saudável muito propositiva Cristóvão expandiu bastante as fronteiras do partido trouxe buscou mobilizou muitas pessoas novas de outros setores abrindo bastante que é uma característica do Partido dos Trabalhadores que representa diferentes categorias da sociedade e isso tem sido muito produtivo sabe tem sido muito produtivo e a gente espera que a gente entre aí num crescente quem sabe daqui a uns anos a gente tem um prefeito do PT em São Felipe então é isso acho que está sendo muito legal esse trabalho a gente tem a participação doutora Dessa porque foi sempre à disposição obrigada também um abraço a você a gente também está à disposição para conversar sempre aqui com o Manu ela que é presidente da associação do Samba do Bom Gosto e falar com a gente aqui sobre a participação dela também no dia de hoje aqui na lançamento da pré-candidatura dos vereadores do Partido dos Trabalhadores do município e falar sobre esse momento também boa tarde Manu boa tarde pessoal eu sou a presidente do Samba Raiz da Copioba e a gente está aqui para poder prestigiar esse momento e ajudar nesse momento da candidatura do pessoal das pré-candidaturas dos vereadores que vão sair agora a gente como samba como a participação de cultura como os fazedores de cultura a gente espera que novos mandatos que estão vindo aí agora o pessoal faça um pouco mais pelo pessoal da cultura principalmente na parte do samba porque a gente sabe que ainda é uma defação ainda o pessoal ainda não se envolve da forma que deveria ser na parte de cultura principalmente quando se trata de samba e a gente espera que esse ano no próximo ano que é o ano que o pessoal vai estar eleito que os próximos mandatos que venham que eles venham realmente para poder fazer isso para poder mostrar que a cultura é muito mais além daquilo e que não só a gente buscar os projetos que eles tragam os projetos para dentro das comunidades que eles vão visitar que eles vejam de que forma que está sendo realizado de que forma é que essas pessoas o que essas pessoas estão precisando para poder executar esse projeto o que está faltando para esse projeto seguir que nem o nosso grupo ele só tem um ano vai fazer um ano agora no mês de julho semana que vem dia 16 a gente vai ter nossa copraternização convidamos vocês também para poder participar vai ser lá na saída da associação da Copioba do Bom Gosto então a gente espera que o nosso grupo pelo menos o nosso grupo e que nesses próximos anos que virão e que mais pessoas possam participar nosso grupo ele é composto principalmente por mulheres por crianças então a gente quer que essas crianças vejam de que forma é que essa cultura dentro do nosso município ela está sendo implantada de que forma é que essas pessoas elas estão retratando a cultura para que faça com que essas crianças venham participar também para poder tirar essas crianças do caminho errado o nosso intuito também o mais forte disso tudo é isso que essas crianças não vão para o caminho errado que elas venham para o caminho certo e que a cultura vai muito mais além daquilo que a gente espera a gente observa que às vezes assim por parte as pessoas políticas sim tem aquela preocupação de trazer tipo de valorização em termos assim de trazer destaque no caso de homenagear mas é mais do que isso precisamente do fomento vai ser de recursos para poder manter essa estrutura exatamente porque às vezes as pessoas pensam assim vamos homenagear tal grupo tal pessoa a gente sabe que aquilo dali é lindo é maravilhoso porque você lembra você sabe que aquela pessoa está fazendo a cultura no município mas é muito mais além do que aquilo a gente precisa do recurso para a gente conseguir se organizar para a gente se vestir para vocês verem aquela apresentação bonita com instrumento com canto com roupa tudo isso a gente precisa de que? dos cursos para poder fazer isso lógico que a gente corre atrás o governo está aí ele está lançando projetos lança vários editais a gente tenta concorrer mas às vezes precisa de um apoio às vezes não só de um apoio financeiro às vezes em questão também tipo não está regularizado aí quando você tem um apoio tem pessoas que vai te indicar de que forma você vai conseguir regularizar aquilo dali já aumenta a expectativa do grupo e as pessoas estão vendo que as pessoas estão se importando com aquilo ali é muito mais além de só você ver o grupo é um grupo bonito é um grupo organizado mas você não sabe o que é que passa por detrás daquele grupo para ele chegar até que ponto dele estar organizado dele estar bonito para poder se apresentar essa participação Manu fica para ser uma disposição tá certo obrigado vocês pela entrevista aqui com o governador Jair também prestigiando aí esse evento aqui do Partido de Trabalhadores e onde a partir desse momento os pré-candidatos para disputar esse ano Jair boa tarde boa tarde JC boa tarde todos os ouvintes da São Felipe FM e do blog JC estamos aqui prestigiando essa cerimônia aqui do PT no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Felipe aonde eles vão apresentar apresentar os candidatos do PT do PC do B e do Partido Verde estamos aqui prestigiando esse momento certo momento muito ímpar no nosso município juntamente com o nosso pré-candidato a prefeito Gregório e todo o povo que vieram participar de maneira espontânea de maneira alegre todos unidos em um só objetivo né de com fé em Deus em outubro nosso pré-candidato ser sucesso nas urnas e nós traçar uma meta para 2025 de um município mais próximo município onde aconteçam as coisas de fato e beneficiem aqueles menos favorecidos eu abordava ali o pré-candidato Gregório a poucos instantes sobre a posição do homem do vice ele falou olha isso aí eu não posso decidir eu deixei a resposta sobre o recargo de Chiquinho ele que vai decidir aí e você com a base do ex-prefeito Chiquinho como é que está esse diálogo ele vem com o seu vice tem uma indicação e o seu nome quanto as possibilidades o número de Veradonino na vitória entre outros que estavam aí nesse páreo para compor essa chapa com o Gregório como é que está essa situação olha só Zé e todos que nos escutam nesse momento nós não é munido de vaidade eu mesmo sou um seguidor do grupo vermelho desde a época de comecei com o saudoso Zé Guedes dei continuidade com o Chiquinho que herdou o grupo e se tornou uma liderança do grupo vermelho e eu sou um cara muito obediente eu chego até a cogitar em alguns lugares meu nome para vice eu cheguei até a conversar com algumas pessoas que havia essa possibilidade mas eu sou um respeitador Chiquinho é um cara que está aí ativo graças a Deus sem nenhum tipo de ilegalidade judicial que impeça ele se candidatar é uma liderança que traz um conhecimento muito grande quatro mandatos de vereador oito mandatos de prefeito do nosso município aonde você pisa no município de São Felipe tem algo feito por esse grupo político ao qual eu pertenço então Gregório hoje já chegou o momento de ele ter a oportunidade dele vem fazendo um trabalho no município há muito tempo tem esse desejo e nós vamos todos juntos apoiar essa pré-candidatura de Gregório com o vice Chiquinho então hoje já está determinado isso é fato não existe mais nenhuma outra existem várias conversas dentro do município mas já está determinado que a chapa está composta por Gregório prefeito e Chiquinho vice e nós vamos estar colocando mais uma vez os nossos nomes à disposição como os pré-candidatos à disposição da população para ser julgado pelas pessoas aqueles que acharam que o nosso trabalho foi bom que tivemos realmente fomos felizes no nosso mandato cobrando fiscalizando reivindicando melhoria para o nosso município de olho nos quatro campos do município vai julgar em outubro e vai ter os vencedores para compor o Legislativo com essa nova Câmara de 2025 então hoje está tudo tranquilo tem aqui hoje o lançamento da nossa pré-candidata a vereadora tomando a vitória que já é vereadora provavelmente vai ter o evento para o lançamento das pré-candidaturas do PSD e do do MDB que somos nós que fazemos parte eu mesmo estou filiado no partido no PSD no 55 então é esse aí o nosso intuito na verdade não é ter vaidade quem vai ser isso quem vai ser aquilo eu acho que nós temos todos que focar em eleger a majoritária certo e sim fazer um plano de governo perfeito para que nós possamos dentro do nosso município desenvolver ações aonde nós possamos ter tanto na zona urbana como na zona rural projetos que possam atender de fato de verdade a população principalmente na área da saúde Zé eu fico muito triste eu acho que dos prefeitos do Reconca das cidades pequenas precisa se reunir precisa fazer uma reunião com a secretária de saúde do estado para ver o que é que pode se fazer para tirar esse povo da fila da regulação é muito triste assistir as pessoas na fila da regulação e sem ter o que fazer as pessoas ligam para nós chorando clamando e nós não temos o que fazer então precisa algo precisa ser feito e nós vamos estar aqui com a força de Deus e do povo para cobrar para que isso aconteça então esse é nosso ideal com simplicidade com a nossa humildade lutar sempre pelo São Felipe melhor um São Felipe mais próximo das pessoas um São Felipe onde as pessoas possam procurar aquilo que é de direito que é saúde que é educação que é o direito de ir e vir com qualidade para a nossa população então essa é a nossa a nossa missão estamos aqui para isso e vamos lutar a cada dia para isso estar acontecendo de uma maneira grandiosa aonde possa atender todo o povo Parabéns Zé pelo seu trabalho é feito também que você sofre disso que está dando as entrevistas ver o sofrimento das pessoas está levando as notícias nos quatro cantos do município certo te desejar tudo de bom parceiro você é um menino exemplar que as pessoas sigam o seu exemplo e dizer ao povo de São Felipe certo que temos isso como missão e não vamos desistir nunca de lutar certo para dar à população de São Felipe conforto qualidade de vida direito de trabalhar direito de curtir ter as áreas de lazer para as pessoas ter saúde de qualidade ter educação estrada estrutura na cidade certo isso nós não vamos desistir nunca e vamos estar forte e ficha aí para que em 2025 nós possamos fazer certo uma gestão que fique na história como o Chiquinho fez certo os oito anos dele que deixou na história assim também vamos lutar para que Gregório nosso pré-candidato a prefeito possa ser feliz na urna e fazer uma gestão que fique na história de São Felipe não mais que Deus abençoe a todos muito obrigado esse amigo Ivan participando também esse ato aqui no Partido dos Trabalhadores onde temos o lançamento das pré-candidaturas e fala sobre a participação desse processo boa tarde boa tarde boa tarde a todos que me assistem o professor Felipe representando a região do Balavento como é que fica seu acolimento tem acolhido você lá é aquela coisa é gratificante você estar representando a sua comunidade em busca de indicação em busca de melhoria em busca de projetos lá pra frente então a gente sempre corre atrás eu sempre corro atrás e sempre me imborizo nessa época da política que a hora é agora é a hora da gente se plantar a semente é agora para quando for lá pra frente reticuler vou falar com o presidente Cristóvão daqui a poucos instantes ele falava da sua busca ativa lá pra região é um exemplo da unidade de saúde lá de conseguir o kit do Balavento e o povo pedemista pra região mas nessa luta sua também Cristóvão aí é que vem sempre me dando uma força também e em busca de melhoria pra lá eu nunca larguei de lutar sempre eu gosto de estar cobrando a questão de melhoria pra nossa comunidade eu sempre gosto de estar mostrando pra nossa comunidade o meu esforço e sempre gosto de estar cobrando e cobrando sim e que graças a Deus a gente tem conseguido um aparelho adotológico lá através do nosso amigo Everaldo vereador através do nosso amigo Cristóvão ele é um deputado também que ajudou a gente e mais e mais coisas entendeu você vê Cristóvão que em questão de pouco tempo a gente fazendo parceria com nossos amigos Gregório Cristóvão a gente vem fazendo queima de fogo no Balavento a gente vem fazendo campeonato entendeu tudo isso é uma coisa do desenvolvimento que a comunidade hoje está vendo que a gente toma uma luta para abrir mesmo espaço para a gente estar desempenhando muita coisa para a localidade isso aqui é a participação de Advan agora a gente fica com a disposição e algo mais acrescentar fica à vontade Advan é se a gente for falar aqui vai ter muita coisa entendeu nós temos um desempenho com a associação entendeu nossos parceiros lá da associação com toda a diretoria com todos os sócios como tem aqui Luciana que é uma sócia lá da associação também do lado da comunidade do Balavento também e vem também sempre querendo um desenvolvimento que a gente sempre está colocando para isso e com fé em Deus vai dar tudo certo eu espero que dê tudo certo boa noite Luciana aqui boa noite Luciana fala um pouquinho essa parceria com Advan essa mobilização como é que é para você ter um representante também na comunidade hoje eu vim representar a comunidade do Balavento porque nem todo mundo pode estar presente mas Advan está fazendo um belo trabalho lá acompanhando a comunidade desenvolvendo vários trabalhos e trazendo melhoria para toda a população lá aquele seu amigo Jorge Rosa participando também nesse momento ele que está desde o processo inicial do partido trabalhando no município e falando também mais uma oportunidade que o partido proporciona para as pessoas entrando no partido e também hoje com a canção de uma disposição aqui né Jorge boa noite boa noite Jota boa noite a vocês do blog JC Repórter da São Felipe FM também sempre buscando o espaço com maior audiência no município região quero direcionar diretamente a você dizer que o processo é esse hoje o lançamento da pré-candidatura dos candidatos e candidatas do PT São Felipe da presença do pré-candidato Gregório também toda a liderança aqui no auditório todo o público dizer que a caminhada é essa nunca foi fácil desde quando a gente vem nessa trajetória sempre com as dificuldades e a gente gosta de enfrentar as dificuldades porque não há vitória não há conquista sem a gente passar pelas dificuldades e garanto aqui a você que nos assiste que nos acompanha que nós do PT faremos o máximo para eleger três candidatos né com a sobra vamos trabalhar muito né para eleger o terceiro dois é quase garantido mas a gente vai lutar muito para poder levar três na sobra porque o PT sempre foi isso o PT sempre buscou sempre foi lá sempre mostrou a verdade para as pessoas e hoje nós estamos aqui né grato pela vinda da nossa ex-presidente do PT que hoje retorna nossa amiga vereadora Ana Vitória falando agora pré-candidata vereadora quem sabe até vice não sei do nosso Gregório mas está na luta e todos os 12 candidatos e candidatas pelo PT PCdoB e PV qual é essa federação constrói essa federação e nós estamos aqui não sou candidato não estou como pré-candidato fiz essa escolha não querer sair mas estarei como sempre na na luta para poder eleger o máximo se eu pudesse eleger os 12 São Felipe só tem 11 mas se eu pudesse eleger os 12 do meu partido eu ia eleger os 12 do meu partido incluindo candidatas e candidatos mas nós temos muitos bons pré-candidatos também ligado a pré-candidatura do amigo Gregório pelo PNB pelo pelo 55 pelo 15 é tanto nome de partido que a gente acaba PSD NBB PT PCdoB é muito partido juntos e juntos nós vamos para eleger Gregório prefeito o vice queria eu que fosse a Ana Vitória mas não sei e os os candidatos eu acho hoje que Gregório hoje tem um potencial para eleger nove pré-candidatos hoje pela ligação de Gregório nove pela força que está juntos Gregório e mais nove eleitos vereadores e vereadoras nessa luta que estamos que nós construímos esse RJ esse aí público estamos juntos nessa força nessa união porque juntos nós chegamos mais longe JC Repórter também Blogger JC São Felipe FM tudo junto e nessa força a gente agradece pela sua disponibilidade você sempre cobrindo os eventos você está de parabéns Jota meus parabéns aqui nosso amigo Nailson participando aí do evento e lançando as pré-candidaturas e para lá em paz nesse momento também né Nailson boa noite boa noite boa noite a todos que acompanham o JC Repórter eu estou muito feliz hoje está lançando nossa pré-candidatura vereador do município São Felipe então a gente só tem a agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui né nesse grande evento assim que o PT organizou juntamente com o PV e o PC do B então a gente fica feliz Jota C de estar mais uma vez colocando nosso nome nessa pré-candidatura é um desafio a mais na nossa vida então a gente só fica feliz e agradece a todos aqueles que estão nos apoiando dando esse apoio a nossa pré-candidatura e quem sabe futuramente candidato e que Deus possa nos estar abençoando a cada dia mais e também agradecer a você né Jota todos os grandes eventos do nosso município você faz essa cobertura então a gente só tem a agradecer valeu aqui com o vereador Everaldo participando a ver esse momento aqui no Partido de Trabalhadores onde lança aí os pré-candidatos para o Frente de Conhecimento em 24 boa noite vereador boa noite Jota C boa noite a todos aqueles no vídeo do blog Jota C hoje é o dia do lançamento da pré-cancanha dos candidatos do Partido de Trabalhadores estou aqui membro do Partido de Trabalhadores também participando desse momento que é o momento de fortalecer a cultura junto do UPD do PCdoB e do UPV está aí os grupos desse processo de pré-campanha também fortalecendo a pré-campanha do nosso amigo Gregório que é pré-candidato para prefeito nós estamos aqui para garantir esse processo de campanha com muita com muita autenticidade com muita clareza com certeza de que com certeza nos garantirá a vitória o vereador verado ativinhando os bastidores aí as consultações ah o vereador o vereador desistiu não vai vai pra ser pré-candidato como é que tem situação o outro amigo daqui do lançamento sobre o candidato que está definido você vai para o Blazer essa pergunta muitas pessoas me fazem eu estou no processo de observar o processo acompanhando e daqui até a convenção com certeza eu vou ter uma decisão concreta mas até o momento eu estou vereador e estamos dentro do processo natural da campanha mas como vai se enrolar até a convenção ainda temos dois meses pela frente para observar o cenário mas se não tiver com o candidato estarei no apoio dentro do processo que faz parte do processo político então eu estou nesse período de observar e me explicar que as coisas vão caminhando você vai fazer do vereador verá-lo e que a força tem uma disposição aí algo máximo né não fique à vontade viu obrigado você está sempre prestigiando o momento com esse divulgando o evento com esse com certeza mostra fortalecimento do partido dos trabalhadores e aqui nessa manifestação cultural com a apresentação de samba de roda e é bem característica do PT né a participação do samba do povo da zona rural nesse espaço do sindicato que é um espaço muito propício para um momento como esse que é a característica do partido que é em defesa do povo fortalecimento fortalecendo a agricultura fortalecendo os trabalhadores e isso com certeza faz parte da minha essência faz parte da minha vida e com certeza não me cansarei de fazer isso porque isso está na minha essência vai além de estar dentro do partido está na essência e isso para mim é o mais importante está preservando está defendendo aquilo que eu acredito muito obrigado